Salve, Androiders! Sejam bem-vindos, cara, a essa série incrível, parte 2 da nossa série de Ark Ascender de Scorched Earth, tá? Tô fazendo online porque a série que eu tentei gravar do Ark The Island, do mapa The Island, né? Não deu certo porque eu tava jogando no off e os artefatos não estavam spawnando. Eu quero refazer aquela série ou dar sequência nela no online nos meus servers, tá? Mas, por enquanto, vamos primeiro fazer esse mapa que tá incrível e eu nunca havia jogado nele antes. Então, se você vê muita nubice, muita coisa, né? Pô, Pedro, por que você tá fazendo assim? Se assim é melhor. Comenta aqui, me dá dicas pra eu poder fazer melhor, tá? Porque eu tô aprendendo também junto com vocês esse mapa que eu nunca joguei antes, tá? Então vamos lá, vamos apertar aqui, ó, pressione Start, Join Game, vem em Uno Oficial e pesquisa aqui, ó, por Eu Sou Android. E aqui você vai ver os meus servidores, tá? Eu vou jogar no Scorched, óbvio, mas você pode também jogar no The Island ou em outro que tiver aparecendo aí também. Óbvio, entra pros grupos do Zap, tá? Eu Sou Android.com barra links pra você entrar pros nossos grupos do Zap e já participar e fazer parte dessa família. Vamos entrar no último episódio. Nós havíamos domado o parasauro e estávamos com um parasauro bebê, tá? Ai, meu Deus! Peraí minhas coisas, peraí. Ai, meu Deus! Começa na tempestade já. Começa tomando tempestade na cara. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Calma, 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 calma. Ó, tem um drop ali, ó. Lembrando que agora nós temos um parasauro, tá? Eita, tem raios. Raios no drop, meu Deus. Bora, fi. Nossa, é um parasauro lento, mano. Pô, chegamos no drop. Tomara que tenha coisas úteis, hein? Ô, uma cama. Cara, quando você não tem nenhuma cama, qualquer cama é útil, sacou? É isso, cara. Poderia ter coisas melhores? Poderia, mas quando você não tem nenhuma cama, até uma cama é útil pra você. Fazer cama, pilão e tudo mais. Então, beleza. Tamo aqui. Pica em cima do parasauro, ó. Consegui uma cama, um pilão, um baúzinho. Eita, raio. Aí um raio em cima da minha cabeça aqui, mas não aconteceu nada. Tá. Vamos desbloquear aqui uma fundação de madeira mesmo. Pra gente colocar pelo menos a cama em cima dela, tá? Caso a gente morrer, a gente volta daqui. E caso a gente aconteça alguma tragédia e a gente acabar morrendo... Eu consigo fazer mais de uma? Consigo. Vamos fazer quatro, então. Vai. Não, vai faltar madeira. Pega a madeira. Pega a madeira. Pega a madeira. Vamos fazer quatro. Vamos fazer um quadradinho. É que eu não quero fazer muita coisa aqui, que eu quero ir um pouco mais perto da água. Ia ser melhor pra gente, tá? Não vamos fazer muita coisa aqui, não. Vamos só colocar a cama. O pilão. Pra gente começar a fazer os narcóticos, tá? Já deixa fazendo os narcóticos. Tem uma panela aqui também, mas... Não vai querer panela agora. Tem um baúzinho. A gente não vai usar assim, mas... Às vezes dá pra guardar alguma coisa caso precise, né? Mas não tem nada aqui de urgência pra eu guardar, não. Isso aqui mesmo, ó. Pode até dropar. Fazer um pouco de carne. Aproveitar que tá com essa fogueira aqui. Tá fazendo um pouquinho de carne aí pra gente ter comida. Não estamos com sede ainda, tá? Não enfrentamos uma tempestade de calor ainda. Mas vamos enfrentar muito em breve, tá? Então, fortitude, vida. Vamos já criar uma tribo. Tribo do Eu Sou Androide. Cria pra ter o lockzinho aqui. E agora dá pra gente fazer a botinha e a luvinha aqui. Porque nós já temos couro, mano. Vai proteger um pouquinho mais a gente. Não é nada muito exorbitante, mas já ajuda, tá? O parasauro tá bebezinho ainda. Porque pra vocês, entre um episódio e outro, passou-se alguns dias. Pra mim, eu tô gravando na sequência. Então, o parasauro ainda tá bebezinho. Ele ainda tá juvenil. Porém, já temos o nosso parasauro aqui. Um dropzinho azul ali caindo. Temos alguns narcóticos já e precisamos fazer flecha, cara. Vamos fazer, ó. Dá pra fazer 100 flechinhas. Beleza. Vamos fazer flecha e depois a gente já faz a flecha narcótica logo em sequência. Porque tá fazendo aqui, ó. Os narcóticos ficaram prontos. Alguns já. Vamos já fazer a flecha. E nós vamos precisar fazer a forja. Pra poder refinar o metal. Pra fazer a smith. E mais as coisas que se faz na smith, né, mano? Próximo passo seria nós fazermos a cross. Porém, agora, nós já podemos tomar algum outro bicho com o que nós temos. E, meu Deus. Olha o que tem ali. Ele tá vindo pra cima da gente. Corre, 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 corre. Se esse carno vier pra cima da gente, já era. Vamos sair daqui. Ó, a tapejara tá fugindo de alguma coisa que bateu nela. Tem que tomar cuidado. Tem que ficar atento aos sinais, hein. Ó, tem uns bichos aqui. Um tigre e dois dragão de espinho aqui. Como que a gente doma esse dragão? Torne dragon. Vamos descobrir. É no agressivo. É no agressivo. Então é deitando ele. Metendo-lhe a porrada. Raptor. Meu Deus. Raptor, 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 Raptor. Raptor é bom, hein. Vamos domar. Vamos. Vem, 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 vem. É level 60. Tá muito baixo, cara. Ai, Fih. Aê. Você, Parasauro. Tá pagando o que aqui? Vai virar comida pro Raptor. Vai, Parasauro. Meu Deus. Tem alguém batendo nos meus bichos. Quem é, Parasauro? Quem é, Parasauro? Bate, Parasauro. Bate, bate, bate. Bate esse terror bird. Boa, Parasauro. Caraca, mano. Eu senti firmeza, hein. O Parasauro tá aqui ainda, mano. Ele não morre, cara. Olha isso. Ele é vermelho. O Raptor. Nossa, roxo. Pegou, 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 pegou. 260. Roxo. Que coisa... Não chama teus amigos, não. Ah, dando oito só, mano. Pira no olho, pô. Cai. Não. Não. Raptor. Tava quase caindo. Rápido, rápido. Olha o Carno. Olha o Carno atrás de mim. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ele tá lá ainda. Um copo dele e eu morro. Agra, em algum bicho aí, meu. Eu não quero levar o Parasauro lá. Como é que o Parasauro vai acabar morrendo? Aí. Vamos, por favor. Vai, Fih. Agra, em alguma coisa. Tem um tatu ali. Bate nele. Vou ter que pegar o loot. Equipar a bola. Boa. Acabando as flechas. Acabando as flechas. Não vai cair, Fih. Não caiu. Miserável. Não caiu. Tá fugindo? Tá fugindo. Tá fugindo, então. Ah! Colega, caiu. Tá, agora eu preciso de carne. É um casal, né? Mas eu... Um é level muito baixo. Mas não deixa de ser casal. Pra gente que tá começando, Às vezes vale a pena pegar mesmo sendo o level baixo, né? Boa. Eu já tenho o level da cela. Ah, level 18. Excelente. Uh, que belezinha. Level 89 esse aqui. Ó, subimos sete níveis. Só nessa bagunça toda aí, tá? Fortitude. E... Pega. Ó, meu peso bugou. Tô com 3 mil de peso. Pega um pouco de vida. Às vezes acontece mesmo, né? Porque o servidor tá bufado. Às vezes dá uma bugada no peso. Ó, a nossa sorte, entre aspas, É que não pegamos nenhuma tempestade de calor ainda, tá? Sorte entre aspas, tá? Muitas aspas. Já faz duas celas já. Com esse raptor aqui, A gente não consegue matar aquele carno lá. Eu acho que a gente não consegue matar aquele carno, mano. O raptor tá pesado. Mas... Cadê aquele carno miserável? Tá vivo ainda ou já morreu? Se ele tiver morrido, excelente. Ele deve ter morrido porque tem um bicho passivo ali, ó. Ou provavelmente o carno tá morto. Ah, você tá... Você tá me seguindo, filho? Você não subiu de nível ainda? Sobe de nível pra ter o peso, vai. Ok, foi? Foi, boa. Não dá pra você andar ainda, tá? Eu tô muito pesado, né? Tipo a roupinha, pode dropar isso aqui. Dropa os implantes também. Eu tô muito pesado, né? Mais do que eu realmente preciso. Level 31, mano. Vamos ver o que dá pra... Nossa, tem muita coisa que dá pra gente fazer aqui já, hein? Caraca, que legal, mano. Tá bastante coisa. Eu quero domar um desses bichos novos aí pra gente... Pra gente usar eles. Tanto esse dragão quanto esse outro... Aquele outro bicho ali, ó. Cross, lança estrutura de pedra. Paraquedas infinitinho aqui, ó. Caso precisar. Já deixa desbloqueado já. E tem as paradinhas do mod aqui, ó. O Bob's Tale. Mas acho que eu não vou fazer nada disso agora, tá? O nosso objetivo aqui é puramente sobreviver. Vamos fazer mais flecha, que a nossa já acabou. Dá pra fazer a forja já, ó. Que beleza. A forja de refinaria, né? Não a Smith aqui. Também tem um nome de forja em português. Agora, a gente vai ter que fazer a tenda. Pra fazer a tenda, a gente vai ter que matar uma borboleta gigante que tem aí no mapa. E também dá pra domar ela e sair voando com ela, cara. O que vai ser ótimo pra gente tentar pegar algum ovo na ravina. Imagina pegar um ovo de dragão já nesse começo de jogo. Seria magnífico. Mas não é fácil, não é fácil. Mas podemos tentar, podemos tentar, podemos tentar. Mais uma tempestade chegando. Pra gente fazer as estruturas de adobe, nós precisamos do clay. Aqui, ó. Clay. Eu não sei a tradução dessa parada clay, não. Vamos ver o que fica clay. Argila. Precisa fazer argila. Boa. Faz com cacto e areia. O parasauro, ele não... Ele farma o cacto também, ó. E eu farma areia na mão aqui, né? Tranquilo até aí. Boa. Raptor domado. Que coisa linda. Eita, vem. Nossa, esse aqui é sem dúvidas um raptor magnífico. Olha que coisa bela, mano. Que coisa linda. Demais. Tá pesado. Não consegue andar. Muito bem. Faz parte. Vem. Aqui já vai conseguir. Agora sim. Vem. Até daqui a pouco ele sobe dois níveis. Aí a gente já consegue fazer ele andar. Vamos voltar pra base. Pra nossa... Nosso projeto de base ali, né? Bora, turma. Cuidado com aquele carno que tava aqui, né? Mas acho que ele já foi embora. Vai, Raptor. Brilha. Brilha. É a tua hora. Agora, que bicho... Como é que eu domo esse bicho aqui, ó? Moralops. Vamos descobrir como é que a gente toma esse bicho aí. Passa pra cá as frutinhas. Já faz mais narco aí. Vamos fazer mais um pilão. Pra gente conseguir produzir isso aí mais rápido, né? Manda o cacto pra cá. Aí, ó. Dá pra fazer aqui. Areia. Cacto. E aí? Faz argila. Oh, que beleza. A construção de adobe, ela te protege contra o calor e a tempestade? Na verdade, eu tô falando assim, mas eu não sei. Eu tô chutando, tá? É pra ser isso, né? Só que ela é frágil. Vai, vai. 80 argila pra fazer uma fundação? 80 argila, uma fundação? Não é possível, cara? Vou ter que farmar isso aqui? Não é possível. Deixa eu ver. De um em um? Mano do céu. Haja areia. É duas areias. Nossa. Meu Deus. É isso mesmo. Ela dá isolamento do calor. Sabe esse calor que eu tô sentindo agora, ó? Então, a base de adobe, ela isola. O problema é que eu não tenho argila suficiente, né? Eu nada de argila, na verdade. O máximo que eu posso fazer aqui, ó, vai ser tipo o teto. Se eu vier aqui fazer uma parede dessa, um teto desse, será que funciona? Aí. Tô na sombra, pô. Qual é, Jogo? Me ajuda aí, pô. Tô aqui na sombra. Jogo também não me ajuda? Bora fazer mais flecha. Um pouquinho aqui. Mas acabou, sabe o quê? Acabou foi areia. Tá, que eu tenho um pouco ainda. É, só um teto aqui não resolveu não, hein? Fortitude. Level 33. Vamos. Ó, desbloqueei uma roupinha de guilho. Só que vamos precisar de polímero. Não faço ideia aonde pega polímero nesse mapa. Faço a menor ideia, tá? Poice e espadinha de metal. Excelente. Dá pra fazer também. Mas precisamos primeiro armar o metal. Provavelmente nós vamos morrer aqui, tá? Ó o que tudo indica que a gente vai morrer. Pega isso. Faz mais uma cama. Pedro, e na tempestade? Como é que protege? A tenda ajudaria. Só que eu não tenho a teiazinha ali pra proteger, né? E só essa aqui de adobe não resolveu não. Precisaria fazer um quadradinho. Então, pra gente não ficar aqui parado, vamos... Como é que eu farmo areia? Areia eu farmo na pedra, né? Ou no chão, deixa eu ver. Canaio. Na pedra farma. Beleza. Vamos farmar areia. Fazer umas... Se nós conseguimos fechar um quadradinho de adobe, nós já conseguiríamos pelo menos ficar protegido desse calorão. Olha o bichinho ali. Ah, a butterfly ali, ó. Eu falei pra vocês. É aquela ali, mano. Dá um parar todos aí. Fica no neutro aí. Se aparecer algum bicho, vocês arrebentam, hein? Eu vou morrer. Agora. É isso. Morrer nesse mapa é normal, tá? Morrer nesse mapa, assim, até você conseguir se estabilizar, é normal. Vamos já pegar aquela butterfly ali, galera. Eu só não sei como é que doma ela. Não faço ideia. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Vamos usar o narcótico pra fazer aqui, ó. Aqui pra roupinha. E agora? Como é que doma esse bicho? Qual que é o nome dele? Limantria. Vamos ver como é que doma esse negócio. É no agressivo também. Só que ela prefere legumes. Será que eu consigo dar frutinha? Brutinha? Deixa eu ver. Consigo. Beleza. Então é só domar. Bora, então. Desculpa, fia. Parece ser tão bonitinha. Pode não, fia. Meu arco quebrou. Ela tá soltando umas paradas aqui, ó. Nossa, pegou de longe. Caraca. Pegou. Caraca. Tô muito bom de mira. Falta aqui, fia. Eu devia ter trago o Raptor. Nossa, é difícil dela cair. Acertei um montão de flecha. Ela não caiu. Ah, eu devia ter feito sabe o quê? Marcado ela, pô. Olha lá, olha lá. Não esquece. Aquela lá eu não consigo pegar mais. Se eu tivesse vindo com o Raptor, talvez eu iria correr atrás dela. Eu não imaginei que uma level 120 ia demorar tanto pra cair. É que esse arco também, ele é muito fraco, né? Se a gente tivesse o arco mais forte, seria melhor. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar fazer a cross. Pra fazer a cross, nós vamos precisar de um pouco de metal. E pra gente farmar metal, a gente vai ter que ir até a montanha. É você, Raptor. Cadê o peso? A tempestade chegando. Cadê minhas fundações de adobe? Cadê? 200. Agora sim. Ó, parede e teto. Ó, ó. Não tô protegido ainda. Tem porta de adobe? Dorm. Preciso de mais três paredes. Faltando palha. Meu Deus do céu, tá faltando palha. Tem palha aí pra só. Opa, agora sim, hein? O bichinho aqui, ó. Tá pedindo imprint. Carinhozinho, 100% de imprint. Vamo então, vem. Consegui. Ah, tô protegido! Miséria! Tô protegido, ó lá, 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 lá. Aqui, 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 ó. Dentro! Você tá protegido da tempestade! Conseguimos! Ah, moleque! Quem achou que nós não iríamos sobreviver? Sobrevivemos! Sobreviveremos! Caramba! Aí sim, agora é só, ó. Tira um cochilo e espera a tempestade passar. É isso. Eu vivo e eu morto, né? Na mesma cena. Galera, essa foi a parte 2 da nossa série. Eu tô gostando demais de gravar ela junto com vocês. Comentem aqui dicas do que eu tenho que fazer, como fazer. Não consegui domar a butterfly ali, ela saiu voando, cara. Mas vamos tentar pegar uma dela e ir pra Ravina tentar pegar um ovo de dragão e já chocar um ovo, mano. Será que a gente consegue, cara? Será que a gente consegue fazer isso, cara? Ai, meu Deus do céu, que série incrível. E claro, vem jogar nos meus servidores. Quer apoiar o meu trabalho aqui? Like, comentário, se inscrever, óbvio. E também se tornar um VIP, cara. Você pode se tornar um VIP a partir de R$7,99 e aí vai até o Ruby, que é R$150, que me ajuda demais. E você já começa com o Kit e Dinos aqui nos meus servidores, tanto de Ark Mobile, quanto de Ark Ascended, quanto de Ark Evolved, tá? Vem participar dos grupos do Zap também, você é muito bem-vindo. Vou deixar aqui a parte 1, se você não viu, se você já pulou pra parte 2, vai ver a parte 1, tá aqui nesse card. E esse outro vídeo super interessante pra você também. Tamo junto! Obrigado pela sua presença e pelo seu carinho. Até a próxima! Fui!